Debaixo da Arcada, o debate e opinião que discute Braga, com os eleitos do PSD, PS, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda, a Assembleia Municipal de Braga. Moderação do jornalista Rui Alberto Sequeira. Debaixo da Arcada. Sejam bem-vindos para mais um Debaixo da Arcada, na Rádio Anteira Minha, às quintas-feiras, repetição aos domingos, agora entre as nove e as dez. O programa hoje, por imposições de programação, com menos tempo, apenas uma hora, para o debate político. Contamos com o João Nogueiro do Partido Socialista, Marcos Couto da CDU, o António Lima do Bloco de Esquerda. Teremos também aqui ainda a presença do João Alcaide, eleito do PSD. O tema central para hoje tem a ver com uma matéria que, aliás, falámos aqui no último programa, ainda sem os desenvolvimentos agora conhecidos, e que tem a ver com a Fábrica Confiança, que é, aliás, um tema praticamente recorrente do nosso debate aqui às quintas-feiras, mas agora com, obviamente, outros dados, e que tem a ver com a conversa de imprensa dada pelo Presidente da Câmara, que anunciou um novo caderno de encargos, a intenção de avançar com o processo de alienação da Fábrica Confiança, no primeiro trimestre ainda deste ano, e com as imposições do setor da cultura, da Direção Regional da Cultura e também da Comissão Nacional de Cultura, de que o edifício não pode ser alterado em termos de fachadas, tem que ser todo o edifício aproveitado, para ali ser instalado uma pousada, aliás, uma residência universitária. Bom, perante estes dados, Marcos Couto, vamos começar por aí. Qual é que é, enfim, como é que recebeste esta informação desta semana dada pelo Presidente da Câmara? Boa noite, Rui. Boa noite ao João e ao António. E boa noite a todos os ouvintes. Foi com alguma surpresa que ouvimos esta pressa deste Executivo em novamente relançar a alienação da Fábrica Confiança. Porquê? Porque eles sempre disseram, e foi publicamente, quando foi a última decisão do Tribunal, relativamente ao Ministério Público, o Ricardo Rio disse que, na altura, pronto, que iam parar, suspender o processo de alienação até que a Direção Regional da Cultura se pronunciasse acerca do processo de classificação. E, neste momento, eles não, a Direção Regional da Cultura, nem a Comissão do Património, nem a DGPC, se pronunciaram, ou seja, ainda não temos uma decisão final relativamente ao imóvel. Sabemos, temos a noção que será classificado como um momento de interesse público, não é? Ou seja, tem uma classificação nacional, não é uma classificação a nível local, a nível municipal, nem conselho, é uma classificação nacional, mas não há um documento oficial em que defina quais são, o que é que está classificado. Porque é o seguinte, nós, quando classificamos um imóvel, podemos classificar o imóvel e as suas dependências, que, neste caso, são aquelas dependências que estão nas traseiras do imóvel e que fizeram parte, também, da própria fábrica, e que sabemos, agora, que por este projeto que foi apresentado, que foi apresentado, serão destruídas. Mas não sabemos se elas serão classificadas também. Não sabemos, neste momento, não sabemos se essas dependências serão classificadas ou não. Ou seja, a partir, enquanto não tivermos esse documento, também não nos podemos pronunciar muito sobre este PIP. A verdade é que o PIP foi já analisado pela Direção-Geral de Cultura. O PIP que é o pedido de informação prévia, não é? O pedido de informação prévia. Que é uma coisa que eu até acho, eu acho que é única a nível nacional. Eu, sinceramente, não conheço. Também não conheço tudo. Mas não conheço nenhuma autarquia que tenha feito um PIP para ela própria. Deixa-me dizer, o município só pode vender depois de ter um plano de urbanização para o local. Ok? Um projeto de urbanização para o local. Foi. Obrigatório. Só pode vender em esta pública, sim. Então foi por isso que eles apresentaram este PIP. E que determina, efetivamente, a utilização daquele espaço para uma residência universitária. Ou seja, fazem esse... Então, para uma residência universitária, mas para isso também tem que estar em consonância com o próprio PDM, que define aquilo como equipamento. Eu tenho algumas dúvidas que o regulamento do PDM assuma que uma residência universitária possa ser considerada um equipamento. Aliás, acho que isto é uma das coisas que ainda está a ser discutida em tribunal. Eu estou a incerer, ou acho, que ainda decorrem duas ações no tribunal de Braga. Não é? Não sei se há alguma na relação de Guimarães, mas creio que há duas ações que continuam a decorrer. Ainda não. Temos uma decisão final. Nós estamos a dar passos maiores que apenas. Portanto, é um pouco apressado esta... Eu creio que este executivo teria feito melhor em esperar por essa... E foi aquilo que nós defendemos sempre nas últimas assembleias municipais. Esperar pelas decisões de tribunal, esperar pelo processo de classificação, não é pelo pronunciamento deste PIP. Até porque é o seguinte, a partir do momento que o momento está classificado, há 60 dias, para os interessados pronunciarem, e os cidadãos, ou eu, como especialista em património, possam-me pronunciar contra o próprio parceiro da Direção-Geral de Cultura, relativamente àquela classificação, relativamente às dependências que estão nas traseiras, devíamos esperar por isso. E devíamos esperar também por trabalhos arqueológicos. Foram essas as três coisas que nós temos na Assembleia Municipal. E, efetivamente, um dos parceiros do PIP, a parte de arqueologia que é assinada pelo meu colega, pelo Pedro Baer, efetivamente diz que o projeto de arquitetura, sim, condicionado, seja a parte traseira onde vão ser construídos mais sete andares de... Sete pisos. Sete pisos. Não, são sete andares mesmo, não é? Mais dois para baixo. Dois para baixo e sete para de cima. Ah, são nove. Nove pises que possa impedir o... Ou seja, que aquele projeto seja desenvolvido. Ou seja, neste momento, também não há certeza que este projeto possa ser aplicado. Podemos estar a vender... Ou seja, pode-se estar a colocar em gasta pública um projeto ou uma intenção de projeto que não seja execuível depois na prática e que depois poderá vir... Quem adquirir o imóvel poderá vir a ter algumas... Não é algumas reticências na compra, porque eu acho que a compra já está mais ou menos decidida. Parece-me que... A venda. A venda. A compra pelo... Pelo promotor. Pelo promotor. Até porque eu, sinceramente, não consigo compreender como é que... Como é que surge a ideia de uma residência necessitária? Ou seja, se há... Se isto, se há uma intenção por parte da Câmara em alienar o imóvel, não é? Ele pode alienar o imóvel, mas já está a determinar um fim. E este fim de residência necessitária já se fala desde o primeiro caderno de encargos. Mas eu creio que é mesmo uma imposição que vem no âmbito agora desta decisão. Acaba por impor. Acaba por fazer essa imposição, mas porquê? A senhora já está feita. Porquê? É assim, se isto será uma asta pública de fachada... Jorugueira. Será uma... Deixe-me só... Isto será uma asta pública que já está terminada à partida. Pior. Conseguiram reduzir o valor do terreno de 3.8 para 3.6. O que ainda é pior. Por amor de Deus. Dadas as condicionantes... Dadas as condicionantes do projeto. É a deflação. É a deflação. Jorugueira. Cumprimentar os ouvintes e os companheiros de painel e dizer o seguinte. Isto é uma telenovela mexicana com o fim que depois cada um vai escolher. Vamos escolher o final que isto vai ter. O final que vai ter, da minha parte, acho que não vou ser eu a escolher, mas vai ser quem poderá vir a comprar, é de que isto efetivamente está tão embarrilado que acho que nenhum investidor, enfim, com bom senso, poderá fazer esta aquisição. Está barato. O que se pretende lá fazer é uma enormidade. É uma enormidade porque estamos a falar de 300 e tal quartos. Uma construção que sai fora daquilo que é as construções que estão à volta, estamos a falar de 7 pisos em elevação acima do terreno e 2 em cave, com todos os problemas de trânsito que ainda não foram resolvidos e que falta resolver. A questão, por exemplo, da ligação entre a Rua Nova de Santa Cruz e a Rua Dão Pedro V, que naturalmente poderia desafogar um trânsito já muito congestionado e é a principal doença desta cidade, é a mobilidade. E reparem o que é, de repente, ter ali mais 300 e muitos quartos, que é uma questão muito grande. Depois do Sr. Presidente da Câmara, naturalmente, na conferência de imprensa, deixou transparecer aquilo que o Marcos agora disse. É que se foi pedido um PIP para um determinado objeto, aquilo até podia ser para um hospital particular, podia ser para residências habitacionais, para suprir a carência habitacional para pessoas sem... Portanto, há um conjunto de coisas que se podiam fazer ali. Portanto, o Sr. Presidente da Câmara, ao dizer que aquilo é para uma residência universitária, é porque já há conversações com alguém. E quem é que poderá ser? Há uma empresa que comprou um terreno em Gualtar e agora parece que desistiu, que queria fazer também 300 e tal apartamentos, T0, T1s, e portanto que era uma entidade chamada Campus Advantage, que criou, quer no Porto, quer em Braga, uma U-Loft Braga ou U-Loft Porto. E portanto, se calhar será esta empresa que naturalmente vai investir nesta matéria. E portanto, o que sabemos, e portanto eu já estou quase a jogar no casino, uma telenovela mexicana também tem que meter algum casino no meio, algum jogo, mas a verdade é que está tudo já definido. E como nós dissemos aqui, e como eu já disse há muito tempo, isto já estava tudo destinado, traçado. Claro que esta pressa, e a pergunta é sempre esta, qual é a pressa, é efetivamente tentar empurrar isto e se calhar ao mesmo tempo o Sr. Presidente da Câmara, quem eu reconheço, atenção, sagacidade e inteligência, jogou por um lado num acordo, se calhar, num bom acordo para ele, natural, para a Câmara, que ele lidera para resolver aquele problema, mas para mim acho que já não sei se é teimosia ou se é mesmo uma sofridão para realizar capital. capital, porque repare, quer dizer, para quem está a investir na capital europeia da cultura, quando hoje se, e isto dito pela equipa que está a fazer todo o trabalho de candidatura, que diz que se não será fácil, nós podemos ter aqui a capital europeia, a capital europeia da cultura de 2027, que diz que o projeto cultural que vão apresentar suprirá também a eventual falta de uma capital europeia de cultura, e sendo a confiança até uma possibilidade, porque há sempre algo construído que tem que ficar para sempre, quer dizer, acho que há aqui um desfazamento muito grande relativamente a esta matéria, mas a verdade é que aquilo que sobra depois disto tudo, é que há um fim em vista, há um acordo feito já com muito tempo, e de repente aparece esta pressa toda, e eu também acho que o senhor Presidente da Câmara, como disse há um bocado, que é uma pessoa a quem eu reconheço naturalmente de inteligência, está a jogar dois em um, e ele de vez em quando manda, assim, umas ideias cá para fora, para esquecermos os buracos que existem na via pública, que existem, a falta de compromissos que ele tem para com a população, para um conjunto de compromissos que ele assumiu e que não está a realizar, e portanto isto distrai as pessoas, vai-se falar da confiança, e não se fala em muita coisa que naturalmente deve ser falado, e não foi, portanto há aqui uma pressa que com uma combinação, e nos casinos também se joga assim, não é, e portanto com um fim que nós não sabemos, mas que naturalmente espero que o bom senso impere, e que naturalmente quem quer investir perceba que o investimento não será grande coisa. Acho que se dá mais uma vez a perceber as coisas. A altura de passarmos ao António Lima, do Bloco de Esquerda, António Lima também bem-vindo, portanto este ano é a primeira aparição debaixo da arcada. Bom, como é que, enfim, observa o Bloco de Esquerda e o António Lima esta conferência de imprensa e estas novidades, se é que se pode chamar novidades, ditas, explicadas pelo Presidente da Câmara sobre a confiança? Portanto, antes de mais os meus cumprimentos e votos de bom ano a todos que nos ouvem e veem, e também aqui aos presentes. É assim, eu de facto, enfim, pessoalmente fui surpreendido pela notícia, porque como referiu, estive fora, e portanto cheguei na terça-feira, só fui surpreendido pela notícia, porque o resto não é surpresa nenhuma, ou seja, o que está aqui não traz nada de novo a tudo o que foi dito na Assembleia Municipal que tratou do assunto, nas Assembleias Municipais que trataram do assunto, mesmo aqui, portanto nos debates que aqui fizemos e, enfim, digamos na praça pública pelos diversos intervenientes e pelas diversas forças vivas interessadas neste processo da confiança. Agora, o que nos parece, de facto, é que o Presidente da Câmara virou uma espécie de rei das limas em que, na perspectiva de forçar o cliente a comprar, com a confiança dá mais um imóvel com nove pisos, como aqui já se referiu, e baixa o preço, ou seja, são três em um, ele compra um e leva três. Isto faz-nos perceber aquilo que todos constatam, ou seja, que toda a gente diz, ou seja, há aqui um compromisso do seu Presidente da Câmara com alguém, seja ele quem for, que o seu Presidente da Câmara faz tudo, faz tudo, para cumprir. E, quanto a nós, não é o interesse público aqui que está em causa, porque os 3,6 milhões de euros não resolvem problema nenhum da Câmara Municipal de Braga. Nenhum. Pelo contrário, vão trazer mais problemas para aquele local em concreto. A história da residência universitária sempre se colocou, também não é novidade. A novidade é que até já tem preço. Ou seja, já se diz que cada quarto vai custar 700 euros no mínimo. Isso a nós traz-nos perplexidade, ou seja, 700 euros é muito mais que o salário mínimo nacional. Não é? Ou seja, ainda que o projeto avançasse, seria uma residência de estudantes para rico. 700 euros para a compra ou para a alugue? Não, para o quarto. O que também nos surpreende é... Mas eu posso dar mais por menores sobre o negócio da tal Ulof de Braga. Se quiseres eu digo-te qual é o negócio da Ulof de Braga. Então. Que é, se calhar, a que vai investir lá. Então. Que era a que estava para investir em Gualtar para o coinvestimento e, se calhar, agora vai comprar ali porque está mais perto da cidade. Não, mas ali vai ter... Mas eu digo-vos qual era o negócio. Ah, vai ter restauração. Vai ter restauração. Vai ter restauração. Querem pôr restauração. Vai ter serviços. É no negócio. Queres que eu te diga rapidamente? É um negócio em que as pessoas compram um apartamento ou um quarto ou um espaço e depois aquilo rende 18% ao ano. Portanto... Ah, tipo aquelas coisas... Time sharing. Time sharing. Exatamente. É isso mesmo. Mas a questão é esta. Ou seja, até nos causa alguma impressão. Porque era um negócio para o altar, que agora está parado. Até nos causa alguma impressão. O comunicado ou a entrevista que o presidente da Associação de Estudantes, da Universidade de Minha, deu hoje, não sei se há algum... Sim, foi, 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 foi. É que ele acha isto... Só não concorda muito com o preço, que se calhar não sei... Quer dizer, só nos... Enfim, nós parece-nos que no fundo é um comunicado no mínimo inocente. Ou seja, acha que se calhar eles vão fazer... Ou seja, este esforço desenvolvido para que haja residências universitárias públicas com preços acessíveis a toda a população justifica-se. Agora, isto daqui, enfim, é uma montanha que pariu um rato. A situação volta ao início. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara já diz que vai levar novamente à Assembleia Municipal. À União de Câmara e à Assembleia. Eventualmente para suprir irregularidades que o processo tinha na própria Assembleia Municipal. E está tudo na mesma. A única coisa que, digamos, é a notícia. É o trazer isto ao público. Porque o resto não tem nada. Depois há aqui algumas coisas que, enfim, que já referiste, que o Marcos já referiu. Que é, eles vão escavacar tudo. Ou seja, a própria rua da... Aquela rua que sai da Capelinha para... Passa por trás da... A Rua do Pulo. A Rua do Pulo. Onde se presume que haja a tal via romana. Mas essa vai ficar. Eles vão... Exato. É. Não. Mas eles isso vão pôr. O grande problema não está aí. O grande problema é que eles... Na parte de trás vão escavacar... Mas tem lá anexos. E há imagens. Porque há imagens da fábrica Confiança como era até os anos 50, 60. Em que há um conjunto de estruturas que estão lá anexas e que são anexas. Tinha o teatro. Tinha mercearias. Tinha um conjunto de serviços e mais dependências da fábrica. Que estão lá. Até essa ração tinha. Não. Até essa ração tinha. E que podem vir a ser classificadas no momento do processo. Nós não sabemos. João Alcaide. Que ainda não saiu. Bem-vindo. Mais um baixo da arcada. Enfim. Em silêncio. Em silêncio a ouvir as opiniões da oposição. Não é? Atentamente. Nem ele concorda com isso. Não. A ouvir atentamente. Sendo certo que alguns dos fundamentos que aqui são invocados também não são propriamente novos. Mas antes de mais cumprimentar o Rui. Cumprimentar o João. O António Lima. E desejar, porque ainda não tive a oportunidade, um excelente ano de 2020. Cumprimentar o Marcos. E evidentemente quem... Quem nos vê e quem nos escuta. Quem nos vê e quem nos escuta. Para dizer que, se não são novidade os argumentos que aqui foram invocados pelos meus colegas, também este processo da alienação do edifício da Fábrica Confiança não é uma novidade. Mas não sendo uma novidade, eu julgo que o que se passou ontem com a conferência de imprensa do Presidente da Câmara é muito coerente com tudo o que se tem passado desde o início deste longo processo e eu creio que é mesmo muito importante e é interessante ouvir a conferência de imprensa e todos os esclarecimentos que lá são prestados pelo Presidente da Câmara e também da parte dos próprios técnicos. Todos sabemos, e eu estou farto, de alguma forma até, de repetir isto, quais foram os fundamentos que levaram à proposta da alienação da Fábrica Confiança. Eu escusava-me a repetir, mas eu julgo que convém sempre recordar, foi a questão da falta de financiamento europeu, financiamento que acabou por nem cobrir na totalidade aquelas que foram as intervenções no Fórum e no Mercado Municipal. Isto tinham verbas, isto não é verdade, isto tinham verbas. E eu recordo também que chegou a haver uma recomendação ao Governo para a reprogramação dos fundos, e até hoje, mas em particular para a regeneração da Fábrica Confiança, e isso não aconteceu, e tem havido um aspecto que tem sido sempre coerente desde o início deste processo, que é a questão da preservação do património, do legado da Fábrica Confiança e da regeneração urbana da envolvente. E isto tem sido mesmo muito coerente desde o início. E o Presidente da Câmara dizia ontem na conferência de imprensa que, no que concretamente diz respeito ao destino da Fábrica Confiança, há entendimentos vários, desde há muitos anos. Ou são propósitos culturais, ou são finalidades sociais, ou até fins de dinamização económica. Mas há aspectos absolutamente consensuais, que é a questão do valor patrimonial físico, e que ele sublinhava, que é cada vez menor porque a degradação se tem acentuado ao longo dos anos, mas esse valor patrimonial físico que existe, e o valor imaterial, e que tem de ser salvaguardado como memória de um passado industrial da cidade, a necessidade do edifício ter de ser requalificado e não poder ficar sujeito indefinidamente a uma degradação que já se verifica de há vários anos é esta parte. O facto, e ele também sublinhava muito isto, de ser do enquadramento da Fábrica Confiança, que se localiza numa zona central e fundamental da cidade, essencial para as dinâmicas da própria cidade, e que pode ter uma tarefa muito importante, na algo que o João Nogueira tem referido aqui várias vezes, na ligação do centro da cidade à Rua Nova de Santa Cruz, e eu julgo que a regeneração desta zona pode contribuir muito para isso, e a questão da interação com a Universidade do Minho, e eu falava-se aqui no Rui Oliveira, que eu aproveito também para saudar publicamente que é o Presidente da Associação Académica da Universidade do Minho, e que tomou posse há cerca de uma semana, e dessa interação com a Universidade do Minho, e inclusive com a própria Associação Académica da Universidade do Minho, que felizmente, e também soube há poucos dias, poucas semanas, que terá também a sua própria sede junto à Universidade do Minho, e portanto, o facto de ali ser instalada uma residência universitária, poder potenciar essa relação com a Universidade, mas também com aquelas que são as dinâmicas universitárias. Para concluir esta primeira intervenção, João. Para concluir, e o Presidente da Câmara lembrava, e eu quero mesmo lembrar estes aspectos, é que se há processo que tem sido escrutinado, e se há processo que, ao contrário daquilo que se pretende fazer crer, não tem tido pressa, é este processo da fábrica confiança. Porque este processo já é longo, portanto... Nós aliás somos testemunhas disso, não é? Este processo já é longo, nós já falámos aqui várias vezes do assunto da fábrica confiança. Tem tido pressa porque tem ido de travões, senão já estávamos lá. Não, mas há pressa. Não, mas há pressa. Não, foi aqui moral que o travou. Há pressa. Senão tinha ido lá há um ano que já estava construído. Não há pressa nenhuma. A questão é que não há pressa nenhuma. Nunca houve pressa, claro. Nunca houve. Desde que compraram em 2013, em 2011. Nunca houve. Chegou-se a 2017, não fizeram nada, nunca houve pressa. E não há essa pressa de vender. Não. Há pressa de vender. Se tivéssemos pressa, bem... O quê? Este processo já é muito longo. E, portanto, a pressa já tinha passado há muito tempo. E, além disso, a questão das providências cautelares. Houve duas providências cautelares interpostas. Uma por um grupo de cidadãos e outra pelo próprio Ministério Público. E a verdade é que as duas providências cautelares foram julgadas improcedentes. E o Marcos diz que, bem, mas há as ações principais. Claro, há as ações principais. Bem, mas as ações principais, infelizmente, poderão ficar decididas quando, Marcos... Espera. Olha, é como a questão do estádio. É como a questão do estádio. Indefinidamente. E o que também não pode... Indefinidamente. E o que não pode ficar indefinido é a necessidade de preservar a fábrica confiança, de preservar aquele legado, de contribuir para a regeneração urbana, para a ligação de uma zona central da cidade, e mais, e mais, a questão da residência universitária. É que é uma efetiva necessidade. Para quem? É uma efetiva necessidade para os estudantes. 700 euros, é todo o valor. Aliás, não, mas é que há uma questão, é que, pelo menos, e independentemente do preço, pelo menos, poderá libertar outros espaços que poderão ser alvo do interesse dos estudantes. E mais, esta era uma obrigação do Governo. O Governo apresenta um grande plano do alojamento universitário e fica com o anúncio só. Marcos, entre aquilo que foi dito, há uma certeza que o preço baixou e quer mesmo uma residência universitária. Ainda haveria alguma. É sim. É uma residência universitária, mas vão para lá estudantes. Era isso que também... Eu, sinceramente, são mesmo os estudantes que vão para lá. São 300 quartos... 300 e tal quartos. 300 e tal quartos a 700 euros. Isto é um negócio da China. Basta fazer as contas. Em dois, três anos, o investimento está recuperado. O investimento daqui está recuperado. Isto é um preço que não se vê... Aliás, se calhar, se formos ver ali o terreno que esteve agora em julgamento, ali à beira das convertidas, o preço foi o mesmo. E, se calhar, uma área mais pequena. Não é? A área era mais pequena. Eu não sei. Não tenho a certeza. Não é? Que agora vai ser um hotel. Não é? E é mesmo. Ou a área... Agora até é. É? Pronto. Ou seja, nós estamos a falar aqui de um preço que, neste momento, da forma como está o imobiliário, é uma pechincha. É uma pechincha. Eu não entendo a formulação, sinceramente, não entendo a formulação deste preço, sendo o preço, basicamente, o preço que nós pagámos em 2011, quando nós sabemos que havia uma crise imensa no imobiliário, as casas eram vendidas ao desbarato. Ao desbarato. E os terrenos eram vendidos ao desbarato. Não só em Braga, mas era no Braga, em Braga, no Porto, em Lisboa, os terrenos eram vendidos ao desbarato. E agora estamos a pedir o mesmo daquilo que pedimos há 11 anos. Até, do ponto de vista económico, para um economista como é o doutor Ricardo Rio, me parece o maior negócio. Eu, se fosse economista, eu sentia-me... Marcos, mas as restrições que poderão surgir é apenas dos processos que ainda correm em tribunal, ou a nível do Ministério da Cultura, das suas... Do Ministério da Cultura, neste momento. Do Ministério da Cultura. É uma questão ultrapassada. Neste momento, acho que é uma questão ultrapassada. Embora eu não concordo com o parecer, porque acho que não cumpre os requisitos definidos pelos princípios do Dublin relativamente ao património industrial, e que são definidos pelo ICOMOS. Parece-me que essas questões estarão ultrapassadas, a não ser que se verifique a existência agora nas sondagens prévias, que foram condicionadas pela DGPC, a não ser que se verifique a existência de elementos patrimoniais, de elevada monta, de elevado interesse patrimonial, e que obriguem à sua preservação. Porque, de resto, tendo em conta aquilo que eu li nos dois pareceres aos quais já tive acesso, parece-me que essas questões estão mesmo... Todas são apenas as questões judiciais. As questões as ideatónicas estarão... Ultrapassadas. Estarão ultrapassadas. Agora, e porquê que nós, também na CDU... É assim, eu tenho uma posição muito própria, mas que deriva da minha profissão, não é? Não é esta a posição da CDU. Porque aquilo que defendem os princípios do Dublin é que as instalações industriais devem manter as suas valências industriais. Ou seja, apresentar um projeto para ali seria um equipamento industrial que tivesse o respeito pelo modo de produção do passado, as linhas de produção do passado, ou seja, uma espécie de fábrica do passado, não é? É isso que defendem os princípios do Dublin. Que é aquilo que não é defendido em nenhuma das propostas deste executivo. Que este executivo foi a única coisa que se preocupou. É entornar aquela zona, uma zona comercial, porque é comercial. Porque temos grande parte do piso 1, do primeiro piso da Confiança que vai ser dedicado à parte comercial. O outro lado da fábrica é dedicado à restauração. A parte de cima da fábrica, 500 metros quadrados, são três salinhas muito pequenas. São muito pequeninas. No segundo andar, ou seja, que é para ninguém ir aceder lá acima. Porque se aquilo é uma residência universitária, as pessoas não vão lá. Não sei porque é que não é em baixo. Mas lá está. Isto é a minha opinião. Minha opinião enquanto arqueólogo e enquanto especialista em património. As pessoas não vão lá porque estão no andar de cima e ninguém vê. Não é? Ou seja, se fosse à entrada... Tem desenvolvedores ou menos? Deve ter. Em salinhas muito escondidas e depois quartos. Ou seja, os quartos. Os quartos dos estudantes, ao lado da área museológica. E depois áreas comerciais em baixo. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um equipamento... Não estamos aqui a falar de um equipamento. Estamos aqui a falar de uma zona residencial e de uma zona comercial. Não é equipamento. Eles defendem isto como áreas de apoio que podem ser de serviços. E o que é que é uma área de apoio de serviços? Pode ser uma lavanderia. Pode ser tudo bem. Mas não vou lá só os estudantes. Não é? E ninguém me garante que aquilo vai ser só... Não há nada que garante que aquilo é uma residência universitária. Não há nada que garante. O que é que garante? Aquilo chama-se residência universitária. Mas há uma garantia que aquilo vai ter só os estudantes? Há alguma garantia? Eu acho que isto é uma desculpa. Desculpa, Rui. Eu acho que isto é uma desculpa. Por parte deste executivo para dar alguma imagem de que vai ser algo para a comunidade. Para a comunidade de Braga. Para a comunidade universitária. Não é? Que não é. É uma mentira. Isto é uma mentira. Isto é um logro. É um logro. Isto é, únicamente, residencial, comercial e de restauração. Muito bem. João Nogueira. Agora sim. Eu respeito aquilo que o jovem presidente da Associação Académica da Universidade de Minho disse relativamente a esta matéria. Não aceito. Não compreendo. E ele tem que respeitar também a minha ideia. É para famílias riquíssimas ou ricas que, naturalmente, podem despender 700 euros por mês para ter um estudante. Quando, em Braga, ainda hoje, é possível alugar um T2 ou um T3 por um valor igual ou inferior. Com o parque-se desse momento. E, portanto, dizer que isto é realmente uma ficção. Aliás, é uma telenovela ficcionada. Investindo agora em duas áreas que me parecem importantes. A regeneração da área envolvente e a questão da cultura. Na questão da regeneração da área envolvente é muito engraçado. 300 e tal quartos para jovens que podem pagar 700 euros por mês quer dizer que cada jovem vai levar um carro. Nós sabemos já que aquilo está de bradar aos céus o trânsito e o estacionamento naquela zona. Naturalmente, na primeira cave e na segunda cave haverá estacionamentos, mas não chegarão. Naturalmente. E quem pensa, e agora esta novidade, estar à espera que o problema da ligação da Rua Nova Santa Cruz com D. Pedro Quinto se faça à boleia da venda da confiança, é uma verdadeira falácia. Porque para fazer aquela travessia, para fazer aquela travessia, eu direi, não direi que metade do dinheiro, mas uma parte significativa desse dinheiro vai ser feita nisso. E é um compromisso que vem de 2013. Já passaram sete anos e não se via nada. Aliás, foram os transportes urbanos encarregados a fazer isso e nada. Também não se conhece qual é o estudo da envolvência quando até perto desta zona havia 6 mil metros quadrados perto desta zona, havia 6 mil metros quadrados que podiam ser uma área verde e que vão ser ocupados também por uma construção. E, portanto, não vai haver regeneração nenhuma de envolvência do ponto de vista da mobilidade, do ponto de vista do estacionamento, não vai haver nada. E, portanto, é uma falácia, é uma desculpa. Quanto à questão de natureza cultural, só reforçar aquilo que eu disse. Há, efetivamente, aqui uma, eu quero chamar-lhe de teimosia, de levar avante este propósito. Mas a maior dignidade de alguém é reconhecer que, ponderadas as questões emergentes de um relatório elaborado pela Comissão de Candidatura de Braga a Capital da Cultura, aquele que é um projeto que eu acredito que pode ser muito bom para a cidade, que está ao mesmo tempo, faz parte e integra essa candidatura. Aproveitar este espaço como um futuro espaço cultural, que não seria só de cultura, de ciência viva. Reparem, estou vocacionado para aquilo que é também a memória, o museu da cidade. Quer dizer, aliás, este edifício, quando foi adquirido pelos primeiros proprietários, era para ser uma habitação e foi comprado pela Câmara, com o acordo do PSD e do PS, para ser efetivamente um espaço de cultura, um espaço de ciência. E, portanto, alterar este significado é atrair, atrair um compromisso, é atrair um propósito. E isto não vai correr bem, porque amanhã vamos ver confrontados, quando vier as decisões do Tribunal, e se o Tribunal disser que não se podia fazer, eu vou ver depois como é que estas questões se resolvem. E, portanto, a dignidade, muitas vezes, para estes assuntos, a dignidade política, não é levar às vezes à frente uma ideia, um propósito, é perceber todo o envolvimento que isto leva. E acho que não resolve nada do seu ponto de vista cultural, acho que é uma perda lamentável, acho que quem for um bom investidor ali não vai comprar, porque vai acabar por comprar problemas, e eu estou convencido que a venda não se irá efetuar, eu espero bem que sim, e que efetivamente o bom senso venha a esta cidade, nem sequer vou dizer que venha à cabeça de ninguém, mas que venha a todos, e que nós possamos efetivamente concretizar ali aquilo para que foi adquirido, que foi para ser um espaço de cultura e de ciência. Muito bem. António Lima, também, intervenção ainda sobre aquilo que... Eu queria deixar aqui... Sobre estas dúvidas todas que continuam, não é? Que, de facto, como eu referi no início, isto não me traz nada de novo. Ou seja, enfim, a tal história que eu referi, o Sr. Presidente da Câmara vem juntar agora mais algumas coisas na expectativa, digamos assim, de aliciar a opinião pública que, enfim, não tem estado com ele nesta matéria. Mas a verdade é que isto tem um aspecto que é a teimosia do Sr. Presidente da Câmara. Por isso é que eu referi no início, e insisto, que isto só pode estar um compromisso muito forte assumido, seja com quem for. Não vou dizer com quem é, porque não sei, mas tem que ser. Porque esta teimosia da Câmara, esta teimosia, o João já disse aqui nomes, já disse aqui nomes, mas eu não tenho essa informação, portanto não quero correr o risco. Mas isto deixa-me só dizer em 30 segundos. É porque o investimento de muitos milhões em Gualtar, que deveria ter começado em março do ano passado, da tal o Loft Braga, que fez o mesmo trabalho no Porto, com o negócio que eu falei há bocado, está praticamente abandonado e naturalmente tratando-se daquelas entidades com interesses internacionais e nacionais, eles vão investir o que tinham no outro lado e portanto só pode ser ali. Portanto, mas aceitam-se apostas. Pois, mas é assim, o que está em causa aqui é de facto um investimento nítido no privado em detrimento do público. Ou seja, as forças vivas da cidade já se manifestaram por mais de que uma vez. Que o destino da fábrica e dos terrenos anexos da fábrica não devia ser a privatização, não devia ser a alienação para fins comerciais ou outros, que é o caso, devia ser para fins culturais e foi para isso, e foi para isso, para a preservação do património e para a utilização para fins culturais que o imóvel e os terrenos foram adquiridos. Ou seja, há logo aqui, há partida, e não venham cá com a desculpa que no último programa eleitoral falaram na possibilidade da alienação. A finalidade da aquisição foi aquela. E a Assembleia votou a aquisição. Eu lembro-me que já houve quem quisesse acusar o Bloco de que não votou favorável. O Bloco só não votou favorávelmente o preço. Porque a aquisição votou favorávelmente. Agora, todas as forças vivas têm uma perspectiva diferente da utilidade do espaço. Porquê esta insistência do seu Presidente da Câmara em querer alienar aquilo ao privado, dando-lhe um bónus que toda a gente reconhece, ou seja, é um investimento que tem um retorno quase imediato, que vai prejudicar inclusivamente a envolvente... Eu até acho que, mesmo em termos de residência universitária, a proximidade à Universidade do Minho não é uma mais-valia. Não é uma mais-valia. Porque, de facto, aquela zona... Nós sabemos que aquela zona, em termos de bares, etc, etc, etc... Ou seja, provavelmente não é o melhor local para estudar, digo eu. Não é? É evidente que, enfim, para quem tem dinheiro e não me admira nada, que dali da Rua Nova Santa Cruz vão para a Universidade do Minho Carro, não me admira nada... Enfim... Não pode... Não pode nem vir vir... Hã? Ir podem... Ir podem... Ir podem... O que é que eu queria, de facto, frisar aqui, ou seja, o que é que leva o Sr. Presidente da Câmara, uma vez que o retorno para a Câmara não é assim tão grande? Não é assim tão grande, são trocados, como isto no orçamento da Câmara não vai ter grande reflexo. O que é que o leva a, digamos, manter esta guerra, em lembrando com as forças vivas da cidade, ao não consentir que o imóvel... O imóvel, se quando as forças, as associações culturais, etc., se disponibilizaram para ocupar o espaço, o imóvel já tinha dado muito mais à cidade, em termos culturais, em termos de animação, etc., já tinha dado, ou seja, não... E para isso não precisa de decisões tribunais, ou seja, tudo que está no tribunal, que fique para lá sossegado, porque não há nenhuma decisão no tribunal que venha interferir com a utilização da fábrica para fins culturais. O que está lá é para impedir que ela seja utilizada para fins comerciais e para fins privados, não é? Portanto, não compreendemos, de facto, esta animosidade e esta tendocia. João Alcaide. Bem, eu terminava. Muitas dúvidas. Por acaso, acho que há muitas certezas neste processo. Aliás, tudo aquilo que a Câmara foi fazendo ao longo dos últimos meses foi no sentido de salvaguardar essa mesma segurança e certeza naquilo que se pretende fazer ali. Eu terminava a minha primeira intervenção com a questão do alojamento estudantil e do alojamento universitário. E tenho mesmo de concluir essa parte, porque este governo, ou o vosso governo, se assim quisermos, comprometeu-se com um plano, com um grande plano de alojamento universitário para todo o país. E a verdade é que do anúncio desse grande plano, pouco ou nada resultou. E não foi aprovado o orçamento? E eu recordo, eu recordo até, que para o distrito de Braga, para o distrito, para o distrito, para o distrito de Braga, o problema é que não há uma semana e isto já foi anunciado há muito tempo, João. O Ricardo ia anunciar coisas há seis anos. E eu recordo, e eu recordo, e eu recordo, e eu recordo, oh João, a verdade é que isto não foi anunciado há um, dois, três meses. Este plano já foi anunciado há um ano atrás. Este grande plano do alojamento já foi anunciado há um ano atrás. E para este ano letivo, sabe quantas camas a mais é que o vosso governo previa aqui para Braga? O teu governo. Sabe? Mais seis camas para resolver o problema que é emergente do alojamento estudantil. E vai se resolver com camas a 700 euros. E a verdade é que... Os pais desses meninos compram os apartamentos. E a verdade é que libertará certamente espaços para responder... Libertará certamente espaços para responder a essa necessidade. E a verdade é que, através desta solução, a Câmara Municipal terá feito mais pelo alojamento estudantil do que aquilo que o governo fez no último ano. Ainda... O João também referiu um aspecto que não me parece que seja absolutamente verdade, no mínimo, que é a questão de ser absolutamente consensual ou ter sido absolutamente consensual a finalidade a dar ao edifício da Fábrica Confiança. E eu recordo que, no seguimento da compra por parte da Câmara do edifício da Fábrica Confiança, foi lançado um concurso de ideias para se definir o que é que haveria de lá ser feito. E foram várias as ideias apresentadas. Na base da cultura... Finalidades. Finalidades culturais. Finalidades sociais. E até finalidades de dinamização económica. Portanto, havia uma série de finalidades pensadas num concurso de ideias para a Fábrica Confiança. E relativamente, e ainda relativamente... São muitas ideias. E ainda, claro. Quem vai comprar tem uma ideia. Claro. Mas é que é passado um argumento de que haveria um destino absolutamente consensual. Não existia. Ah, existia. Não existia. Não existia. Portanto, existia. Os quatro projetos que foram selecionados, os quatro projetos, era a base de arte, cultura e cultura. Mais. Relativamente à pressa, e por isso é que eu disse que este processo vinha a dar mais certezas do que dúvidas, é que com o processo de classificação e com a necessidade de salvaguardar os potenciais interessados, para que os interessados possam fazer uma intervenção e uma participação com segurança, o processo de alienação foi suspenso, a quando da notícia do processo de classificação. Agora, o que aconteceu... O processo de classificação já se tinha iniciado, antes da primeira suspensão. O que aconteceu é que a Câmara... O que deram depois... O que aconteceu, e é bom que... Sabe o que é que aconteceu? E é bom que... Quiseram proteger os interesses de quem vai comprar. Não. Foi isso que aconteceu. E é bom que isto fique claro. Foi. É que a própria Câmara Municipal... Nas palavras do Dr. Ricardo Rio, quiserem imunizar o projeto. Submeteu um pedido... Imunizaram. Submeteu um pedido de informação prévia para uma intervenção na fábrica Confiança. Cadeiras. E com três aspectos fundamentais. A preservação da volumetria e o edifício será preservado. Antes não era necessário, mas já era. Com a preservação... Desse ponto de vista, eu julgo que deviam congratular-se com o facto de ser preservada a volumetria e o edifício da fábrica Confiança. O que é que aconteceu para ter emulado? Há a questão da interação do terreno, do edifício com o terreno e aí nascerá a residência universitária e lá está apenas... No edifício da Confiança também há tão previstos quadros. E apenas essa utilização. Não, não, mas dentro do edifício da Confiança também estão previstos quadros. Dizer, porque este também foi um argumento muito invocado ao longo do tempo, que haveria grandes preocupações com a Direção Regional de Cultura do Norte, com o Conselho Nacional de Cultura. Foi submetida à apreciação da DRCN, não foram levantadas objeções, remeteu por causa do projeto... Foram, está favorável ao condicionado. Remeteu, remeteu por causa do processo de classificação para o Conselho Nacional de Cultura. O Conselho Nacional de Cultura aprovou o projeto e o projeto, essa decisão, está homologada. Condicionada. E a verdade é que, por isso é que eu digo que não houve pressa, houve a preocupação em fazer as coisas bem e dando certeza aos potenciais interessados. Não, porque o projeto está aprovado. O que está aprovado é o PIB. Com isto que me parece fundamental e era uma preocupação desde o início. A preservação da fábrica, do legado, da regeneração daquela zona. Oh João, a sério. A preocupação em preservar a fábrica? Claro que sim. Então, a vossa... Vai ser preservada... Toda a voluntaria da fábrica vai ser preservada. Não, o primeiro projeto que vocês levaram era preservar a fachada e as duas laterais. Há um centro interpretativo, há um espaço museológico. Não é brincar comigo. Nunca te disse nada. Todo o edifício... Isso foi porque foram obrigados. Todo o edifício vai ser preservado e, portanto, eu julgo... Não foram obrigados. Eu julgo que, desse ponto de vista, se devem congratular com esta solução. E mais, há coisas que eu não percebo porque são absolutamente incoerentes. Mas, é que, por um lado, diz-se que, bem, já está tudo fechado, já está tudo acordado. Claro que sim. Mas, depois, dizem. Ah, mas isto não vai haver interessados. Mas, já está tudo acordado, não vai haver interessados. Não, é que os acordos podem não ter bom final. O João, o João, eu acho que já é passar há muito tempo. Há uma coisa, é uma coisa absolutamente incoerente. E aquilo que me parece de tudo isto é que não há grande vontade, por parte de alguns setores, de que se consiga, efetivamente, fazer alguma coisa naquele espaço, que é um espaço fundamental da cidade e que permitirá unir aquele que é um eixo estratégico da cidade. Bom... Olha, eu só recomendo é que não ponham os estudantes... Entramos na reta final do nosso Debaixo da Arcada. Passamos a ter uma hora, a partir de hoje, uma hora de programa. Vamos aproveitar o tempo que nos resta, são cerca de 12 minutos, para cada um a trazer aqui o assunto que entende. 3 minutos. 3 minutos para cada um. Marcos. Pronto. Eu, por acaso, tendo em conta de novo formato, não pensei que iríamos trazer aqui nenhum assunto. Por isso ia falar muito... Nós estivemos no programa zero para experimentar as sensibilidades. Mas vou falar aqui de uma questão que vi que também vai à próxima reunião do Executivo, que é uma nova prorrogação de prazo para o plano urbanístico das sete fontes. Ou seja, o João andava aqui a dizer que, efetivamente, que andam sempre muito rápido, andam sempre muito rápido, afinal, para as sete fontes. E como aqui já foi dito a semana passada pelo João, que já falou muito das sete fontes, as coisas que continuam a se estender, a estender, a estender. E não serão esses 3,5 milhões que... Aliás, eu estou a crer que se pudesse fazer lances abaixo do preço base, eles eram feitos e aquilo era adjudicado. Tendo em conta que, para mim, vai aparecer um interessado. Eu tenho quase certeza que só vai aparecer um interessado. E é isso que eu estou à espera, que haja só um interessado nesta aquisição da fábrica Confiança. Parece-me ser algo feito à medida. Mesmo o tipo de projeto, a maneira como se apresenta o projeto, a localização das áreas. Parece-me tudo muito bem pensado. Aliás, eu não sei como é que isto sai de especialistas na Câmara em... Isto, claramente, deverá ter sido desenvolvido por arquitetos que estejam completamente à vontade, que eu acho que não podem ser da Câmara, porque a Câmara não está à vontade, para fazer este tipo de projetos desta dimensão para residências universitárias. A mim, sinceramente, parece-me tudo... De qualquer forma, aquilo que tu sublinhas é a prorrogação do prazo... É a prorrogação do prazo nas sete fontes. Porque já, já, vamos... Ou seja, aprovamos no último orçamento... Aprovamos? Nós não aprovamos. Nós estamos contra... Mas foi aprovado na Assembleia Municipal, no último orçamento, uma significativa verba para... Já no ano passado também o tinha sido e não foi utilizada. São as tais cativações. As audiências universitárias da Câmara. E este ano, este ano, também voltámos a aprovar, creio que foi cerca de um milhão de euros, acho eu, não tenho a certeza absoluta, mas foi uma verba significativa, para 10 marches relativamente às sete fontes. E agora estamos a ver uma aprovação do plano que está a ser desenvolvido. Para o parque, por isso parece-nos muito sinceramente que é mais uma coisa... Porque ainda por cima, depois o plano tem que ser aprovado pela CCDR. Ou seja, vamos estar aqui a falar sempre, além da prorrogação, mais ou menos o prazo da aprovação da CCDR, eventuais dúvidas que a CCDR tenha, e depois aprovações, estamos aqui a falar. Ou seja, não vai ser neste mandato que Ricardo Rio vai avançar com qualquer coisa para as sete fontes, o que é muito mau. Agora, fica muito bem, efetivamente, no orçamento, dizer que se vai gastar X nas sete fontes e depois não se vai gastar, como podemos analisar depois, no final de 2020. Estaremos todos aqui a dizer que foram gastos 0€ na sete fontes. João Nogueira, o assunto. Um voto de louvor à Polícia de Segurança Pública que, à noite, mantém a segurança de pessoas e bens. Esta semana, a semana passada, foi-me furtado um veículo automóvel e a Polícia de Segurança Pública, muito atenta, infelizmente, alguns casos não têm o sucesso que o meu caso teve, mas a Polícia de Segurança Pública, de uma forma experiente, inteligente até, conseguiu naturalmente não só prender quem estava, quem tinha roubado o jipe, mas também evitado alguns furtos que se estavam a preparar com a ajuda desse veículo automóvel. Portanto, uma palavra de louvor, de confiança, para uma entidade que, à noite, continua a fazer-nos segurança e isso é sempre bom e faz-nos dormir mais descansados. Uma bizarria que eu não quero deixar aqui de trazer, que, no outro dia, ali, tomei conhecimento de uma pertencialista de 21 presidentes de juntas de freguesia e unões de freguesia que vão apoiar, que apoiam o Montenegro nestas eleições. Do Conselho de Braga? Do Conselho de Braga. Agora, para mim é uma bizarria porque, desses 21, só sete têm capacidade de voto porque são militantes. Não percebo como é que, numas eleições internas, há gente que apoia uma candidatura de um partido que, se calhar, até nem pertencem e que, se calhar, até nem tem nada a ver com isso. Isto é um arrebanhamento que eu, sinceramente, acho que é feito e que é uma bizarria e que, se calhar, tem mais a ver um bocado com o Maria Vai com as outras à moda de Braga e não com uma sensibilidade. É natural que respeito, sobretudo, as pessoas que pensam a candidatura de Luís Montenegro, como respeito também as que defedem o Rui Rio, o Pinto Luz já está mais distante, mas a verdade é que subscrever uma candidatura para uma eleição interna de um partido acaba por ser, assim, um bocado bizarro e as pessoas também têm que se rever um bocadinho nas exposições que tomam. Muito bem. António Lima. São militantes disfarçados. Isso também é a finalização. O assunto que eu trazia aqui também é muito conhecido do público. É o seguinte. A instalação sistemática de tendas enormes no espaço mais nobre da cidade de Braga tornou-se deprimento, ou seja, vê-se, nota-se nas redes sociais e tudo que as pessoas ficam deprimidas com a instalação constante daquelas estruturas naquele espaço. A próxima é para a final fora da cidade de Braga. Pois. O espaço é exíguo. As tendas são enormes. Ou seja, eu não sei paraquê é que querem... Paraquê é que fizeram o... Estrutimentos são um dos passeios. Não. Eu não sei paraquê é que fizeram o fórum. Quer dizer, o fórum é para essas coisas. Porque é quando fazer tudo. Eu ainda admito que, enfim, um espetáculo ao ar livre com a envolvência do espaço, que é uma avenida, portanto, bonita em qualquer parte do mundo e que, enfim, se justifica... É mais contengido. Mas, digamos, com elementos estranhos reduzidos ao mínimo. Agora, esta contínua, quase diária, montagem e desmontagem de autênticos monstros de ferro e napa. Lá o que é o tecido que lá colocam. Tornou-se deprimente para os cidadãos. Quer dizer, as pessoas manifestam-se e é evidente que não se manifestarão todos, mas os que se manifestam são uma amostragem significativa. E, portanto, eu penso que a Câmara, até por uma questão de propiciar, digamos assim, benefício a todos os contribuintes da cidade, porque, assim, levar todos os eventos para aquele sítio, os beneficiários são sempre os mesmos, ou seja, eu compreendo isso, assim, é uma montra e, portanto, digamos que ali é mais visível, é uma montra mais visível. Mas se fosse uma coisa ou outra, tudo bem. Agora, tudo, 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 quase que não há uma semana que não esteja lá um monstro daqueles montados. João Alacayde. Peguem no fórum e ponham-me lá. João Alacayde. Três minutos. Eu não queria falar do assunto novamente, porque já o fiz na semana passada, mas o... Sinceramente, a intervenção do João... Ele alacete o tapete. Eu já fiz o propósito. A intervenção do João fez-me mesmo ter de trazer novamente o tema. O João, como é evidente, não está preocupado com as eleições... Com as eleições internas do PSD. O João... O João... O João... O João está preocupado com o facto de tantos presidentes juntas... Não, não... Militantes ou não... Se reverem no PSD. É com isso. É com isso que o João está preocupado. E mais, o arrebanhamento era bom quando era o PS a fazer. Nunca fizemos isso. Nunca. Nunca fizeram. O arrebanhamento era bom quando era o PS para apoiar uma candidatura. Aí havia legitimidade. Aí era bom. Aí era fundamental para o desenvolvimento da cidade, do país e do mundo. Agora é mau. É péssimo. Não. O Montenegro vai ganhar a mesma. Todos aqueles... Mas não é assim. Todos aqueles presidentes juntas como o João sabe... Como o João sabe porque foi presidente junta. Aqueles presidentes junta, mas todos os presidentes junta, filiados ou não num partido, cumprem um papel fundamental junto das populações e, como é óbvio, foram candidatos por partidos. E, portanto, alguns deles são independentes. Aqueles... Olha, o da morrer é independente. Aqueles foram... São caras da coligação, são caras do PSD. Não, não. Aquilo é independente. E é... essencial ter o apoio deles porque o apoio deles... Porque o trabalho deles se reflete todos os dias na vida das pessoas. E é isto. Agora, lá está. O João não está preocupado. O João não está preocupado com as eleições, é com os presidentes junta, mas fico satisfeito pela candidatura do Luís Montenegro já se citar aí alguns problemas... algumas reações epidérmicas. Porque é sinal... Porque é sinal... que estamos no bom caminho. É que vamos ter outro Luís Montenegro depois. Porque é sinal... É que há um Montenegro antes e um Montenegro depois. Não vamos ter muito mais tempo para continuar, João. É, mais colaborando, menos radical. Uma nota final, João. Uma nota muito rápida porque eu sou eleito na União de Freguesias de São Lázaro e sem João de Souto e há um projeto que já está a ser concretizado e que se prevê que fique... Esse apoia um monte de tempo. Esse apoia. E que se prevê que fique concluída... Sejam tanto a ter muito tempo. Deixa-me terminar só no final do primeiro trimestre e que já é... Venha responder a uma reivindicação dos moradores e a uma ambição da própria Junta de Freguesia que é a requalificação do Carandá e que terá previsivelmente até ao final do primeiro trimestre uma série de melhoramentos ao nível da mobilidade em termos paisagísticos e dos espaços públicos. E eu acho que isto é uma obra merecida e justa para aquela zona da cidade. Muito bem. Agradecer ao João Nogueira do PS. Marcos Couto da CDU. João Alcaio do PS e António Lima do Bloco de Esquerda. A presença no Debaixo da Arcada. Agora mais curto. Uma hora. Repetição ao domingo pouco depois das nove da manhã para todos. Uma boa semana e até de hoje oito dias. Debaixo da Arcada O debate e opinião que discute Braga com os eleitos do PSD, PS, CDS-PP, CDU e Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Braga. Moderação do jornalista Rui Alberto Sequeira. Debaixo da Arcada o